Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Professor Noslen, professor de língua portuguesa do canal Professor Noslen. Pra você hoje eu vou trocar uma ideia rapidinha dos cinco principais assuntos que aparecem na prova de códigos linguagens. Códigos linguagens. Quando eu falo de códigos linguagens, vamos lembrar aí que a gente tá trabalhando com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Sim, educação física. Esses cinco elementos fazem parte de códigos linguagens. Tirando língua estrangeira moderna, pensando agora só na parte de língua portuguesa e literatura especialmente, nós teremos muitos conteúdos relevantes e importantes pra você lembrar. Meu Deus. Você não pode deixar de estudar, então, para essa prova de códigos linguagens. Funções da linguagem. A teoria da comunicação sempre aparece. Os seis elementos da teoria da comunicação, a função referente, a função fática, precisa lembrar desses elementos todos aí, especialmente a metalinguística, que é uma das que mais aparecem na prova do Enem. Beleza? Não. Além de funções da linguagem, é importante você estudar também variação linguística. Variação linguística é conteúdo certo na prova do Enem, visto que a prova do Enem é uma prova a nível nacional. Beleza? Então, ela trabalha muito essa relação da variação da língua dentro do país, que é a variação regional. Legal! Bem louco! Que também é a variação em relação à sociedade, a variação social. É importante você conhecer esses conceitos e não deixar de estudar também. Além disso, você vai ter, com certeza, questões de compreensão de texto e interpretação de texto. Qual é a grande diferença? Compreensão de texto, você vai ler o texto e a sua resposta está dentro do texto. Texto, texto. Interpretação de texto, você lê o texto. Texto. E a partir do texto você vai tirar conclusões, vai chegar a uma reformulação de resposta. Isso é a diferença. Então, tem que saber diferenciar os dois. Além disso aí, você vai ter a relação de tipo textual e gênero textual. Precisa também estudar a relação de tipo textual e gênero textual. O que é o tipo textual? A estrutura do texto, se é narrativo, se ele é uma dissertação, se ele é descritivo, se ele é injuntivo. E o gênero textual, que é a aplicação desse tipo no cotidiano. Então, por exemplo, se eu pensar lá no gênero dissertativo, que tipo de gênero encontro na dissertação? Pode pensar numa reportagem, por exemplo. Então, ou resumo, você vai ter aí o gênero textual. Então, o gênero textual é o uso do tipo textual no cotidiano. Eu sempre aqui estou, vou estar, estou aí firme. Precisa diferenciar essas duas coisas. E pensando na literatura, você vai encontrar muitas questões do modernismo. O modernismo é a fase da literatura que mais é cobrada no Enem. Não é só ele, mas o principal é a parte do modernismo. Então, tem que conhecer todos esses cinco elementos para que você possa fazer uma boa prova. E, obviamente, o futuro está aqui para te ajudar nisso. Então, não esquece também de se inscrever aqui no canal, compartilhar para a galera, mandar para todo mundo. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.